Salve galera, beleza? E tá iniciando aí mais um vídeo para o canal E essa aqui é a segunda parte né Do primeiro vídeo aí que eu fiz aí É... essa parte aqui vai ter o É o ponto aqui que a gente vai fazer É... tô aqui com Esse volante aqui é da Titã 2008 Titã 150 2008 Esse aqui é da moto que a gente tá É... adaptando né É... tá aqui ó, eu já lixei aqui os pontos Esse volante aqui era de moto A injeção E esse aqui é de caburador Galera, o que a gente vai fazer aqui é Vamos aqui pegar esse ponto aqui ó É dessa mesma forma aqui E vamos aqui fazer aqui nesse... Nesse volante aqui ó É... tem aqui o T aqui né Indicando aqui o ponto E aqui a gente vai Marcar aqui ó Marcar aqui e fazer esse ponto Então aqui ó, tô aqui com o paquímetro É... vamos medir aí ó Ó... tá aí medido Agora vamos Aqui para Esse aqui ó Tá aí Então aqui galera, eu vou utilizar aqui uma chapinha É... pra fazer Esse ponto aqui ó Isso aqui a gente vai soldar, vai encher e vai fazer o ponto Prontinho galera ó Já... é... coloquei aí ó A chapa Tá aí É... esse aqui é o primeiro ponto né Tá aí Prendi aqui com dois aliquetes de pressão Agora eu vou soldar aqui um pouco aqui Vou soldar um pouco aqui É... e depois aqui vamos fazer aqui É... esse ponto aqui ó Da frente aqui Prontinho galera Já... soldei aí ó É... soldei esse ponto E soldei esse ponto Agora eu vou dar o acabamento né Pra gente lavar aí tudo aí Pra colocar na moto Prontinho galera Foi... é... foi feito aí ó Tá aí o ponto aí ó É... Prontinho É... agora vamos colocar na moto né Pra gente terminar É... Vai galera Prontinho aí ó Ó Sistema aí Ó como é o sistema todo Então tá aí galera Ficou prontinho a moto aí É... show de bola Então o vídeo é esse Espero estar ajudando vocês E se inscreve no canal Deixa aquele joinha E um forte abraço E até a próxima Prontinho